O que eu falo, meu amigo, nada diz mais espírito pobre como o cara querer usar coisa rica só pra mostrar. Foi o que o Lula fez. E o pior não é nem isso. Se fosse só usar a caneta Montblanc de 6 mil reais, isso era o de menos. O pior foi a mentira. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bolsonaro ficou famoso porque assinava as coisas com uma caneta Bic de 2 reais que você compra em qualquer coisa. E fez muito bem, eu acho. É um sinal dele mostrando da humildade dele. De que, cara, o que importa é o que você está assinando, não a caneta que você usa. Pois bem, o Lula não quis nem saber disso não. O Lula usou uma caneta Montblanc Writers de 6 mil reais. É, meu amigo, é o pai dos pobres. Mas ele não quer ser pobre não, meu amigo. É o pai dos pobres, mas ele deixa o pessoal pobre para ele continuar usufruindo da riqueza dele. É o que todo socialista faz no final das contas. Mas o pior dessa história toda não foi nem a caneta. Porque você pode falar, pô, caneta, 6 mil reais é caro? É caro. Um presidente usar uma caneta de 6 mil reais, para que isso? Mas, em tese, ele pode. A gente sabe que o Lula tem dinheiro, né? O Lula gosta de esconder as coisas dele. Todos os bens dele estão no nome dos amigos, né? Vocês já viram essa história. Ah, aquele triplex não é meu, o sítio não é meu, nada é meu, né? Vocês já viram essa história. O Lula esconde a fortuna dele com os amigos. Mas é natural imaginar que o Lula tenha acumulado algum dinheiro nesse tempo todo de vida pública, né? Ele foi presidente do PT, foi envolvido com política, foi presidente da república. Então, assim, ninguém acha que o Lula é pobre hoje em dia. Só um otário que acha que o Lula é pobre hoje em dia. Ele tem uma boa grana, né? Então, não tem nada de errado. Se ele foi na loja, comprou uma caneta de 6 mil reais e quis usar, o que tem de errado? O que tem de realmente ruim nessa história é a mentira. O pessoal da Exame aqui, lógico, passa pano para o Lula, né? Aqui, ele diz aqui, o Lula falou que, olha só, a caneta teria sido um presente de um cidadão piauiense em 1989 que havia pedido para que ele usasse em sua possível posse naquele ano. Ah, então tá explicado. O Lula não comprou a caneta. Ele ganhou de um cidadão piauiense, pobre, sofrido, que foi lá e juntou o dinheiro dele e comprou uma caneta para dar para o Lula porque queria ver o Lula eleito e coisa e tal, né? Só que o detalhe é o seguinte, essa caneta foi lançada em 2002. Tá escrito aqui, a série de canetas começou a ser usada em 92. Então, mesmo que considerasse que era outro modelo da mesma série, já tava errado, porque começou só em 92. Em 89 não pode. Mas este modelo específico que o Lula usou foi feito em 2002. Então não tem essa de receber o de um piauiense pobre em 89. Não existia essa caneta. Não existia nem a série dessas canetas da Mont Blanc naquela época. Lula mentiu. A verdade é essa. Ele já faz a mentira tão naturalmente que ele nem percebe. Ele mente descaradamente sem nem perceber. E o jornalista também não precisa nem duvida em passar pano. Não, o Lula deve ter se equivocado. Ele deve ter se equivocado porque ele falou que ele disse que usou a caneta do então senador Ramesh Tebet, o pai da ministra do planejamento, não sei o que lá, Simone Tebet, que tinha usado uma caneta ofertada pelo Wellington Ditt. O cara falou, não, ele se enganou. Ele se esqueceu, ele fez confusão com as canetas e coisa e tal. Não, ele mentiu. Ele mentiu. É isso que faz o Lula, né? Outra coisa curiosa, aqui não é uma mentira, mas é uma curiosidade. Quem entregou a faixa à Lula ali na frente do palácio foi essa dona aqui, Aline Souza, que é catadora de papel lá no Distrito Federal. Ela tem 33 anos e é catadora desde os 14 anos, é o que diz aqui. Ora, ora, ora. Então ela é catadora exatamente desde quando o Lula estava na presidência. O Lula assumiu a primeira presidência dela, então ela tinha 13 anos. Ela logo no primeiro ano da presidência do Lula, do Lula 1, lá em 2002, ela começou a ser catadora. E é catadora até hoje. Passou pelo governo do Lula inteiro, pelo segundo governo do Lula inteiro, pelo governo da Dilma, pelo outro governo da Dilma, que acabou pela metade, sendo catadora. O Lula é o típico do cara que usa os pobres pra se eleger, mas ele não faz nada pelos pobres de verdade. É impressionante o quanto que esse pessoal ainda confia nessa figura nefasta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.